Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes para você. É o mega feirão de aniversário exclusivo. Carros com entrada zero ou parcelado em até 12 vezes. Parcelas a partir de R$ 499,00 para começar a pagar só no ano que vem. E tem mais! Veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Aqui na Exclusive você já sabe, né? Aqui é claro que dá. É claro que dá para você realizar o seu sonho de ter aquele carrão incrível. É claro que dá para você trocar de carro. Você que está pensando em trabalhar com aplicativos, né? Hoje em dia é uma renda bacana e aqui você encontra o carro ideal para trabalhar com aplicativo. Quer conferir comigo? Então vem! Começou aqui a nova semana de ofertas na Exclusive Automóveis. É claro que dá compra fácil com o Classic 2010. Um carro barato, de manutenção barata, econômico e financia sem entrada. Chama aí 99775-8605 e eu entrego na sua casa. E agora para você que quer andar numa nave, quer fazer um ótimo negócio, um carro que não é gastão, pode conferir na ficha técnica do carro, aqui um Jetta 2012, uma entrada e mensais de 890 reais. Isso mesmo! 890 reais um Jetta 2012, bancos em couro na cor creme. Porque aqui na Exclusive Automóveis é claro que dá. É, e agora para você aqui ó, um Renault Sandero. Eu tenho um, pode comprar. Aqui a manutenção é barata, aqui é um tanque de guerra, Flex 1.0, para você, sem entrada e mensais de 600 reais. Olha, eu vou deixar porquinha 50 mensais aqui ó, na cor prata, com direção hidráulica, travas elétricas e vidros elétricos. Porque aqui na Exclusive Automóveis é claro que dá! E agora para finalizar aqui na Exclusive Automóveis, um carro que tem 38 anos de sucesso, numa loja que tem 10 anos de sucesso, um Gol, 2012, sem entrada. E olha aqui ó, 48 parcelas de 590 reais, só 48 parcelas. Não precisa aprovar a renda, não é necessário ter CNH e até para desempregado o desafio hoje, que eu vou aprovar para você o seu crédito. Procura aqui na Exclusive Automóveis, porque aqui é claro que dá! Já escolheu o seu carro? Então vem para a Exclusive, chama o Tonhão aí no WhatsApp, começa a negociar da sua casa. 99775-8605 é o número. Já negocie aí de casa, fala, olha, melhor aqui, melhor ali. Mas eu tenho certeza que aqui você fará um ótimo negócio. Parcelinhas que cabem no seu bolso, entrada pequenininha. Mega Feirão de Aniversário Exclusive Automóveis, em Sorocaba e Ito. E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas da WRA. Rua 7 de setembro, você já sabe o que encontra, não é mesmo? Prêmio Multimarcas para você, com aqueles carros que você procura a precinho que cabem no seu bolso. E melhor ainda, Black Friday antecipado é aqui na Prêmio Preços Incríveis. Quer ver? Então vem comigo! E vamos lá, vamos começar com esse ideia. E aliás, gente, ideia aqui é uma ótima ideia para você. Vem para a rua 7 de setembro, 301, e vem comprar este carro que está super bacana. É o IDEA ELX 1.4 Completinho 2009, entrada em mensais de R$ 699. A primeira parcela, só em 2019. Olha a facilidade para você, não demora, vem para cá. Ou então chama o nosso consultor, o Alexandre, pelo WhatsApp. 981-888-8712. Facinho, né? 981-888-8712. É prêmio! E se o que você procura é um Ford Ka, ó, acabou de encontrar, tem um 2007 com um ótimo preço para você. Tem que correr para cá, ó. É 1.0 Flex, vidros e travas elétricas, mensais de R$ 459. É isso mesmo, uma pequena entrada. E a primeira parcela, só em 2019. Gostou? Então vem voando para a rua 7 de setembro, 301. Ou chama o consultor Alexandre aí no 981-888-8712. É prêmio multimarcas. Olha o que você encontra, gente. Dá uma olhada nesse i30 que está lindo. É um 2.0 GLS, 16 válvulas. A gasolina é 2012, o carro. Gente, bancos em couro, manual. Isso daqui é um manual, tá? Ó, tem chave reserva. E mensais bonitinhas, se cabem no seu bolso, hein? Mensais de R$ 899. E a primeira parcela, só para 2019. Gostou? Então vem para cá. Ou então já vai chamando o nosso amigo aí. Chama o consultor Alexandre pelo WhatsApp. É 981-888-8712. 981-888-8712. E vem para a Premium, é claro. E vamos agora de Gol. Tá procurando um Gol? Ó, já encontrou. Não procure mais. Vem para a Premium. É esse daqui, é um ponto zero. MI, 8 válvulas, Flex, 2014. Ó, pequena entradinha e mensais de R$ 599. E é claro, primeira parcela só para 2019. A Premium tá facilitando a sua vida. Então vem para a Rua 7 de Setembro, 301. Ou chama o nosso consultor Alexandre. 981-888-8712. Chama no Zap. 981-888-8712. É Premium Semi-Novos. E tem Voyage na Premium? Tem, sim, senhor. Dá uma olhada nesse Voyage. 1.6 MI, 8 válvulas, é Flex, completinho. 2014. Gente, pequena entrada. Pequena entrada. E a primeira parcela só para 2019. Parcelinha que cabe no seu bolso. Fica sossegada. Confere, chama o nosso amigo Alexandre aí no WhatsApp 981-888-8712. E pergunta para ele, tenho certeza. Vai fazer aquele precinho que cabe no seu bolso. Aquela parcelinha. Show de bola. Ou então vem conferir de perto, né? Rua 7 de Setembro, 301. É o caminho certo. É Premium Semi-Novos. Tá procurando o Honda Fit? Dá uma olhada nesse daqui. Tá lindo, hein, gente? É um LXL. Show de bola, ó. Entradinha pequena. E mensais de R$ 799. R$ 799. O carro tá muito bacana. E a primeira parcela, é claro, só para 2019. Eu sei que você gostou. Então vem para a rua 7 de Setembro, 301. Ou chama o Alexandre aí no WhatsApp através do número 981-888-8712. É Premium Semi-Novos. E tem Fox Trend. Esse daqui é 1.0, geração 2. Ó, pequena entrada e mensais de R$ 799. É um 2013. Bonitão. Tá esperando por você. Então não demora. Vem para a rua 7 de Setembro, 301. Ou chama o Alexandre no WhatsApp. Muito fácil. O WhatsApp do Alexandre. 981-888-8712. É Premium Semi-Novos. E tem Ford Fiesta aqui na Premium também. Dá uma olhada. Ford Fiesta Rokan Sedan. Lindo, hein, gente? Carro tá bacana. Entrada. Pensa numa entrada pequenininha. Entrada pequenininha. E primeira parcela só em 2019. Olha que bom. É um modelo 2011. Carro tá bacana. Tá te esperando, mas não demora antes que alguém chegue antes. Então vem voando. Rua 7 de Setembro, 301. E também você pode chamar aí no WhatsApp o Alexandre, nosso consultor, que vai te dar toda a atenção através do número 981-888-8712. É Premium Semi-Novos. E tem caminhonete pra você também. Temos uma S10 Executivo. Tá curioso pra saber o preço? Ó, uma 2011. Tá bonito, tá curioso? Então chama o Alexandre no WhatsApp pra consultar o preço. Eu sei que você vai gostar. Fica sossegado. A Premium sempre faz um precinho especial pra você. Chama aí o Alexandre no WhatsApp. 981-888-8712. Ou vem, é claro, pra Rua 7 de Setembro, 301. Vem que é Premium Semi-Novos. E olha que Cobalt bonitão, espaçoso, esperando por você. Isso daqui é 1.4 LS. É flex, viu gente? Ó, que bacana. Completinho 2014. Entrada pequena e parcelinhas. É claro, aquelas parcelinhas que cabem no seu bolso. Tá curioso? Então vem pra cá, Rua 7 de Setembro, 301. Lembrando que a primeira parcela só em 2019. E se falar que assistiu no TVR Auto, ganha tanque cheio. É isso mesmo, tanque cheio na faixa pra você. Chama o Alexandre no WhatsApp e já começa a negociar da sua casa. Através do número 981-888-8712. Prêmio Semi-Novos. Viu só? Além do preço que você procura, se você disser que assistiu no TVR Auto, o tanque cheio é na faixa. Então vem pra cá, aproveita, Rua 7 de Setembro, 301. É o caminho certo pro seu próximo carro. Tem o WhatsApp pra você. 981-888-8712. Prêmio, vem! 961-888-8712. Chama o WhatsApp pra você! Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um SUV de grande porte, a Land Rover. Para você que quer comprar um Land Rover de grande porte, ou a Discovery, quais os cuidados que você tem que tomar com a compra desse carro? Suspensão. Por quê? É um carro pesado, é um carro diesel, é um carro que existe muito da suspensão. Então, você vai conseguir ver esse defeito de suspensão? Muitas vezes não. Então, leva num técnico de sua confiança, para dar uma verificada nessa suspensão, antes mesmo até de fazer a compra desse carro, porque é uma coisa que se usa muito desse carro. Por ter suspensão pneumática, também usa um pouquinho mais desse lado do carro. É um carro excelente de desigualdade, de estrada, conforto. E fica aí, mais uma dica da WRA para vocês. E o TVR Auto chegou agora aqui na Auto 7 Class. Está sim de carros para você. A melhor taxa você encontra aqui, a melhor avaliação do seu usado também é aqui. E você que não tem tempo, quer vir aos domingos? Nós abrimos aos domingos e o pessoal vai te atender com todo carinho. Aquele cafezinho gostoso feito na hora vai estar te esperando aqui, para você bater papo e fechar aquele negócio nos seus sonhos. Quer conferir o telefone? Olha aqui, 3412-2222. 3412-2222. Anota aí e vem para Auto 7 Class, rua 7 de setembro, número 328. O seu próximo carro está aqui, viu? Quer conferir? Então vem comigo. Está querendo um cidadão bacana? Show de bola? Dá uma olhada o que espera por você aqui na Auto 7 Class. Um Corolla lindaço, gente. Olha que show de carro. Nós estamos falando de um XEI 2018 2.0, é automático, bancos em couro, rodas aro 17. E ainda tem multimídia, completíssimo carro. E baixíssima quilometragem, apenas 23 mil quilômetros rodados. E ainda a melhor avaliação do seu seminovo você encontra aqui, vem para cá, negocia. E ainda taxas pequenininhas, é claro, que cabem no seu bolso. Demorou para você correr para cá, anota o telefone. Acho que você até decorou já, não foi? 3412-2222. 3412-2222. E o endereço? Caminho certo, você já sabe, rua 7 de setembro, 328. Vim para cá, feche negócio, não tem tempo durante a semana. Domingão eles atendem você também. A Auto 7 sempre tem o carro que você procura. Está procurando o Peugeot? Presta atenção nesse daqui, um 2013 1.4, ótimo preço. Passa o raio-x aí no carro, que eu sei que você vai gostar desse carro. Entrada, está preocupado com a entrada? Não esquenta a cabeça. Aqui eles parcelam no cartão de crédito a sua entrada. E ainda, gente, primeira parcela só em 2019, parcelinhas de R$ 599. Esse carro é flex, tudo de bom ponto com para você. Anota o telefone aí, ó. 3412-2222. Já começa a negociar da sua casa. 3412-2222. E vem para cá, não tem tempo? Vem de domingão. Mais um carro esperando por você aqui na Auto 7 Class. É esse The Adventure. Olha, o carro está bonito, hein, gente? É um 2011 1.8 Dual Logic, completinho. E ainda com rodas e som. Preço especialíssimo para você. Lembrando que esse carro é uma boa opção para você que trabalha com aplicativo. É, vale a pena, hein, gente? Vale muito a pena. Quer saber o valor? Vou falar para você, porque está bom demais. É 34,900. O carro está show. Está te esperando. Então, ó, não demora. Aquele parcelamento facilitado que você encontra. Entrada parcelada no seu cartão de crédito. Aqui você consegue. Aquele atendimento de primeira em horários especiais. Domingão, por exemplo, eles trabalham para te atender com todo carinho. Anota o telefone aí. 3,4,12, 22,22. 3,4,12, 22,22. E vem para a Auto 7 Class. Pronto? Já escolheu o seu carro? Então vem para a Carro a 7 de setembro, 328. Como eu já falei lá no começo, ó, se você não tem tempo, não tem problema. Vem no Domingão que eles abrem e vão te atender com todo carinho. E ainda valorizar muito o seu carro usado. Aquela taxinha que cabe no seu bolso, você também encontra aqui. E estacionamento? Tem estacionamento aqui em frente à loja para facilitar a sua vida. Então vem que é a Auto 7. Anota o telefone aí. 3,4,12, 22,22. Bem fácil, né? 3,4,12, 22,22. Auto 7 Class. Vem para cá. Música Olha que você encontra o carro que você imaginar nessa loja. É claro que eu estou falando de MyLask Multimarcas. Quase 50 anos de tradição, de qualidade. Aqui você já sabe, os carros são todos revisados, higienizados, periciados. É tudo de bom para você. Pode comprar de olhos fechados. Valorizam o seu usado também. Aquela taxinha que você procura, show de bola no financiamento aqui você encontra. Entrada facilitada, parcelada? Encontra também. Quer conferir os carros agora? Então vem comigo. Para quem procura um carro compacto econômico, que tal esse daqui? Um Sandero Dynamic 1.6, esse é um 2016, completinho, automático, bancos em couro, multimídia e apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro está show de bola. E é claro, né? Além de não ter nenhum detalhe de conservação, se você chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto, ainda tem desconto para essa semana. Então de R$ 44 mil, você vai pagar R$ 42,8 mil. Aproveite. Dá uma olhada no super carro agora que eu vou mostrar para você. É uma BMW fantástica. BMW X1 S Drive 2012. Isso daqui é automática, bancos em couro, veículo super conservado, ainda com apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro está show demais. Revisões feitas em concessionária. Um veículo sem nenhum detalhe. E ainda num preço especial para essa unidade para essa semana. Mais, chega aqui e fale, assistindo TVR Auto, tem desconto. De R$ 69,800 para R$ 68,800. Vem que é sua! E agora vamos de Honda Civic LXS 2015. O carro está lindo. Único dono, automático, completinho, revisado, higienizado e periciado. E excepcional estado de conservação, viu gente? Um carro com grande citação no mercado também. De R$ 61 mil por R$ 59,800 tem descontão para você que chegar aqui e disser que assistiu no TVR Auto. Confira! E tem Corolla GLI 2013. Lindão, hein gente? Automático, único dono, veículo em ótimo estado de conservação e com apenas 66 mil quilômetros rodados. Todo revisado, higienizado, periciado. Aqueles do tipo tudo de bom ponto com, sabe? E ainda tem desconto para você. De R$ 56 mil por R$ 54,800. Curtiu? Vem! Para quem está em busca de uma picape compacta também, encontra aqui na MyLask. É o exemplo dessa estrada 2016. É uma estrada cabine dupla, único dono, versão working 1.4, série hard, completinha, revisada e ainda, gente, uso para passeio sem mitário nenhum de conservação. Está impecável, tá? Uma super oferta para essa unidade, mas tem que chegar aqui e falar, assisti no TVR Auto. Tem desconto para você de R$ 49,800 por R$ 48,800. Imperdível! Vem! Já escolheu o seu? Então vem para cá, Avenida Washington Uís 1900. E o telefone para você é o 3387-3020. Bem facinho, né? 3387-3020. E o WhatsApp é 99772-0954. É MyLask Multimarcas. É MyLask Multimarcas. E o WhatsApp é meu papinho, né? E o WhatsApp é meu papinho, né? É MyLask Multimarcas! ء é myS A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes pra você. É o mega feirão de aniversário exclusivo, carros com entrada a zero ou parcelado em até 12 vezes, parcelas a partir de R$ 499,00 pra começar a pagar só no ano que vem. E tem mais, veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Aqui na Exclusive você já sabe, né? Aqui é claro que dá. É claro que dá pra você realizar o seu sonho de ter aquele carrão incrível. É claro que dá pra você trocar de carro. Você que está pensando em trabalhar com aplicativos, né? Hoje em dia é uma renda bacana e aqui você encontra o carro ideal pra trabalhar com o aplicativo. Quer conferir comigo? Então vem! Começou aqui a nova semana de ofertas na Exclusive Automóveis. É claro que dá compra fácil com o Classic 2010. Um carro barato, de manutenção barata, econômico e financia sem entrada. Chama aí 99775-8605 e eu entrego na sua casa. E agora pra você que quer andar numa nave, quer fazer um ótimo negócio, um carro que não é gastão, pode conferir na ficha técnica do carro. Aqui um Jetta 2012. Uma entrada em mensais de R$ 890,00. Isso mesmo! R$ 890,00 um Jetta 2012, bancos em couro na cor creme. Porque aqui na Exclusive Automóveis é claro que dá. É, e agora pra você aqui ó, um Renault Sandero. Eu tenho um, pode comprar. Aqui a manutenção é barata, aqui é um tanque de guerra. Flex 1.0 pra você sem entrada e mensais de R$ 600,00. Olha, eu vou deixar por R$ 50,00 mensais aqui ó, na cor prata, com direção hidráulica, travas elétricas e vidros elétricos. Porque aqui na Exclusive Automóveis é claro que dá. E agora pra finalizar aqui na Exclusive Automóveis, um carro que tem 38 anos de sucesso, numa loja que tem 10 anos de sucesso. Um Gol, 2012 sem entrada. E olha aqui ó, 48 parcelas de R$ 590,00. Só 48 parcelas. Não precisa aprovar a renda, não é necessário ter CNH e até pra desempregado o desafio hoje é que eu vou aprovar pra você o seu crédito. Procura aqui na Exclusive Automóveis, porque aqui é claro que dá. Já escolheu o seu carro? Então vem pra Exclusive, chama o Tonhão aí no WhatsApp e comece a negociar da sua casa. 99775-8605 é o número. Já negocie aí de casa, fala, olha, melhor aqui, melhor ali. Mas eu tenho certeza que aqui você fará um ótimo negócio. Parcelinhas que cabem no seu bolso, entrada pequenininha. Mega Feirão de Aniversário Exclusive Automóveis, em Sorocaba e Itú. Mega Feirão de Aniversário Exclusive Automóveis. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um SUV de grande porte, a Land Rover. Pra você que quer comprar um Land Rover de grande porte, ou a Discovery, quais os cuidados que você tem que tomar com a compra desse carro? Suspensão. Por quê? É um carro pesado, é um carro diesel, é um carro que existe muito da suspensão. Então você vai conseguir ver esse defeito de suspensão? Muitas vezes não. Então leva num técnico de sua confiança, pra dar uma verificada nessa suspensão, antes mesmo até de fazer a compra desse carro, porque é uma coisa que se usa muito desse carro. Por ter suspensão pneumática, também usa um pouquinho mais desse lado do carro. É um carro excelente de desigualdade, de estrada, conforto. E fica aí mais uma dica da WRA pra vocês. Olha que você encontra o carro que você imaginar nessa loja. Claro que eu estou falando de MyLask Multimarcas. Quase 50 anos de tradição de qualidade, é que você já sabe. Os carros são todos revisados, genizados, periciados, é tudo de bom pra você. Você pode comprar de olhos fechados. Valorizam o seu usado também. Aquela taxinha que você procura, show de bola no financiamento aqui, você encontra. A entrada facilitada, parcelada, encontra também. Quer conferir os carros agora? Então vem comigo. Pra quem procura um carro compacto econômico, que tal esse daqui? Um Sandero Dynamic 1.6. Esse é um 2016. Completinho, automático, bancos em couro, multimídia e apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro tá show de bola. E é claro, né? Além de não ter nenhum detalhe de conservação, se você chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto, ainda tem desconto pra essa semana. Então de R$ 44 mil, você vai pagar R$ 42,8 mil. Aproveite. Dá uma olhada no super carro agora que eu vou mostrar pra você. É uma BMW fantástica. BMW X1 S Drive 2012. Essa daqui é automática, bancos em couro, veículo super conservado, ainda com apenas 45 mil quilômetros rodados. O carro tá show demais. Revisões feitas em concessionária. Um veículo sem nenhum detalhe, ainda num preço especial pra essa unidade, pra essa semana. Mas, chega aqui e fale. Assistindo TVR Auto, tem desconto. De R$ 69,800 pra R$ 68,800. Vem que é sua! E agora vamos de Honda Civic LXS 2015. O carro tá lindo. Único dono, automático, completinho, revisado, higienizado e periciado. Em excepcional estado de conservação, viu gente? Um carro com grande citação no mercado também. De R$ 61 mil, por R$ 59,800. Tem descontão pra você que chegar aqui e disser que assistiu no TVR Auto. Confira! E tem Corolla GLI 2013. Lindão, hein gente? Automático, único dono, veículo em ótimo estado de conservação e com apenas 66 mil quilômetros rodados. Todo revisado, higienizado, periciado. Aqueles do tipo tudo de bom ponto com, sabe? E ainda tem desconto pra você. De R$ 56 mil, por R$ 54,800. Curtiu? Vem! Pra quem está em busca de uma picape compacta também, encontra aqui na MyLask. É o exemplo dessa estrada 2016. É uma estrada cabine dupla, único dono, versão working 1.4, série hard. Completinha, revisada e ainda, gente, uso pra passeio sem detalhe nenhum de conservação. Tá impecável, tá? Numa super oferta pra essa unidade. Mas tem que chegar aqui e falar, assistindo o TVR Alfa. Tem desconto pra você de R$ 49,800 por R$ 48,800. Imperdível! Vem! Já escolheu o seu? Então vem pra cá. A Avenida Washington Luiz 1900. E o telefone pra você é o 3387-3020. Bem facinho, né? 3387-3020. E o WhatsApp 99772-0954. É MyLask Multimarcas. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo tá ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você tá vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz-se assinistas pra cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal pra gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba, gostam do serviço da gente. E faz serviço também, corporativo, você tem uma grande flota, pode vir pra cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park, né? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha pra cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Começa agora mais um Garagem das Carangas. Presta atenção. Segundo encontro, Maverick Day. É o dia do Maverick e tem cada maveco top aqui que você não pode perder. Nós vamos captar várias imagens loucas. Não perca nenhum segundo que eu tenho certeza que você vai amar de paixão. Dá uma olhada nesse maveco, gente. Na minha opinião, um dos mais bonitos que está aqui na garagem hoje. A cor é maravilhosa, um senhor carro. E você vai ver vários outros modelos. E lembrando, é claro, que aqui você conta com um espaço totalmente coberto. Duas bandas. A entrada é fria. É isso mesmo. Entrada na faixa pra você. Sem falar, é claro, da variedade de food trucks, shopping artesanal. Além de vários espaços aqui que vendem artigos diferenciados. Tem roupas, artigos de decoração, acessórios. Tudo de bom ponto com pra você. Num espaço maravilhoso. E falando em espaço, tem o espaço Kids também. Aquele ambiente gostoso pra você curtir com a família, com os amigos. Você encontra aqui na garagem das Carangas. Vem comigo. Eu sou aqui com o Wagner. Ele acabou de me contar que é a primeira vez dele aqui na garagem. Então, só me resta perguntar agora o que é que você tá achando, Wagner. Eu tô achando sensacional. Acabei de comentar aqui com o meu cunhado. O ambiente é sensacional. Ninguém mexe com ninguém. Todo mundo tranquilo. Eu vi um monte de criança. Eu já vi uma criança com uma blusina perjinha. Mostrei pra ele. Falei, cara. Sensacional. Sensacional. É o ambiente que eu quero pra minha família, meus filhos, pra todo mundo. Sensacional. É cheg, vem pra garagem. E a Ariene é de Salto de Pirapora e veio presidiar o nosso segundo encontro dos Mavericks. Conta pra gente o que você está achando. Maravilhoso. Os carros são fantásticos, a música é mega, ótima, legal, né? Os carros são fenomenais, a gente baba, né? Andar nos carrões desses é tudo que você quer, né? Ter um na garagem é o sonho de qualquer pessoa. Hashtag vem pra garagem. Uma parceria que deu super certo é Maverick no rolê e Garagem das Carangas. Segundo ano que o Alberto traz a galera toda dele pra cá, pra garagem. E conta pra gente como é que começou essa parceria, como é que começou essa história toda. Bom, eu frequento a garagem das Carangas já tem uns três anos mais ou menos, desde que começou. Fui apresentado por uns amigos aqui do Sorocaba e comecei a vir. Aí acabei fazendo amizade com o Silvio, que é uma figuraça, super gente boa. E aí surgiu a ideia da gente fazer todo ano o Maverick Day. Trazer toda a galera do Maverick no rolê, clubes parceiros, a galera do Sorocaba e juntar os Mavericks aí pra curtir, trazer a família, brincar, enfim. Fazer uma tarde bem gostosa. Viu que bacana? E esse aqui de trás é o seu? Não, não. Esse é de um colega, o meu tá próximo do palco, ali ficou em destaque, ali a gente não consegue falar, né? Por causa das bandas, né? Mas esse aqui é do amigo nosso, do Reginaldo. É um dos carros mais bonitos aí que eu conheço, bem original, bem legal mesmo o carro dele. Viu só? Que bacana, que parceria, show de bola. Se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui novamente com mais um encontro, né? Sem dúvida. Agora, todo ano, outubro já tá no calendário. Outubro é dia do Maverick Day. Maverick Day, com garagem das Carangas e, é claro, Maveco no rolê. E o nosso Histórias de Garagem de hoje, tem uma história diferente, hein, gente? Aliás, é uma história de família, é? Esse Maveco aqui veio de pai pra filho e, ó, ainda vai longe. Acompanha aí comigo. E essa família tem uma história muito interessante em torno deste Maverick Verdão aqui. Gente, esteve na família desde sempre esse Maverick. Quem vai nos contar os detalhes é o Ricardo. Oi, tudo bem? Esse carro é um carro do meu pai. Ele era engenheiro da Ford. Comprou o carro desde zero. Depois, esse carro quebrou. Ele não tinha dinheiro pra consertar em 81. E esse carro ficou encostado até eu fazer 18 anos. E ele me deu o carro de presentes. E tá com a gente até hoje. Gente, eles compraram esse carro. O pai do Ricardo comprou em 74, é isso? 74, isso. No ano de fabricação do carro. Olha, tem uma história da maternidade também, me conta. Esse carro, eu fui buscar... Meu pai me buscou na maternidade com esse carro, né? Ele tinha acabado de tirar da Ford. Eu nasci em 74 e ele me buscou em 74 com o mesmo carro, né? Gente, e esse é o Henrique, o filhinho dele. A Karina, a esposa. Fale pra gente um pouquinho sobre a motorização desse carro. Se você fez alguma alteração também estética nele. Ou é assim, sempre foi assim? Na verdade, a estética. Esse carro é um modelo super luxo. E tem vários prisos, várias coisas. E na hora que eu fiz a restauração, eu retirei e caracterizei como GT. Mas na verdade, ele é um super luxo. É um carro original de fábrica, motor original, nunca foi mexido. Mecânica original. E é um carro que não deixa a gente na mão. A gente viaja pra todo lugar com esse carro. Visita meu pai no interior de São Paulo, ele mora em Avaré. A gente visita direto ele lá, anda direto com o carro. É um carro que não para. É um carro super confiável. As pessoas perguntam se ele é beberrão. Pra mim, ele não é beberrão. Andando no ritmo de estrada normal. Ele faz uma média de 7,5, 8 km por litro de gasolina. E na hora que tem que acelerar, ele gasta como ele tem que gastar. E a gente fica feliz do mesmo jeito, né? Olha que ia ser essa a minha pergunta. Falando, claro, do consumo do carro. E ele já falou. Gente, pra um tamanho de carro desse, até que não é beberrão. Tem muito carro novo hoje que gasta mais do que isso, né? Sem dúvida. E em relação à parte interna do carro, você fez alguma mudança? Nunca mexi. Todo original. É um carro que, por dentro, ele é totalmente original. É um motor V8, 302, original. Olha que carrão, gente. Impecável. Originalíssimo. E que história bacana e linda dessa família. Com esse carro fantástico que vai passar aí de geração em geração. Se Deus quiser, um dia vai pro filho do Henrique. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se ele gostar de dirigir, vai pra ele, né? Agora eu falo com o Toninho e me conta. Primeira vez na garagem? Primeira vez. Gente, quanta gente é vindo pela primeira vez na garagem hoje, hein? Caracas. É que eu não sou de Sorocaba. Eu mudei pra Sorocaba não faz muito tempo, né? Por isso. É por isso. Agora entendi. E como é que você ficou sabendo que rolavam esses encontros aqui? Pelo Face. Pelo Face. Pelo Face, fiquei sabendo, através dos meus amigos, né? Aí, falei, vou curtir, né? Muito bom. Tô gostando. Pretende vir mais vezes? Ah, sim. Agora eu quero vir do Carmanguia. Que é o próximo mês. Tá vendo? O próximo encontro dos Carmanguias. Estará nosso amigo aqui presente. Vem você também. Hashtag vem pra garagem. E daqui a pouquinho, sobe no palco da Garagem das Carangas, a banda Strip and Shout. Temos aqui os meninos, todos são vocais aqui na banda. Fala um pouquinho pra gente, qual é o estilo musical de vocês? Ah, a gente toca principalmente o Clássico Rock e o Rock dos anos 90 ali, que é... Quando a gente cresceu, né? Ouvindo o Rock e tal. Então, muito Pijama, muito Nirvana, muitas coisas assim que a gente toca. E sempre as coisas classiqueiras, os de Purple da vida, a Europe, a Guns N' Roses, por aí. Ou seja, só Rock de primeira, né? E desde quando existe a banda de vocês? A nossa banda existe faz dois anos, só que ela existia com outras formações e a gente teve várias transações integrantes, mas daí a gente decidiu ficar só nós três e agora a gente faz esse show que cada um toca algum instrumento. O Rafael toca baixo, toca guitarra, toca bateria. O Matheus toca teclado e toca bateria e toca baixo. Eu toco guitarra, eu toco baixo. E aí a gente fica fazendo essa dança em cima do palco, que eu acho porque é legal. Super banda no palco, então fique ligadinho nas imagens agora. E aí, galera? Nós somos a Stripping Unshout. Estamos aqui na Garagem das Carangas hoje. Vamos fazer muito Rock and Roll pra vocês. Vamos lá? E aí, galera? E aí, galera? Saiu, chai. Shelby, Barber e Tattoo sempre presente aqui na Garagem das Carangas. Claro, mais uma vez hoje prestigiando nosso segundo Maverick Day. Show de bola. Você que não veio, perdeu. E conta pra gente um pouquinho, Lucas, você que está representando aqui a Shelby, quais são os trabalhos que vocês oferecem, tanto aqui na garagem quanto lá no estúdio de vocês. Legal, tudo bom? Beleza? Então, aqui hoje, aqui na garagem, a gente está com barbearia, tatuagem e hoje exclusivamente o Body Piercing. A gente está entrando com uma novidade com o Body Piercing. Tanto aqui quanto no estúdio, temos o mesmo serviço. Cola lá, a gente troca uma ideia. Viu só? Agora só falta endereço, né, Lucas? Isso aí. Rua Capitão Grandino, 474 Jardim Paulistano, ali próximo do SESI do Mangal. O telefone para contato é o 996-86-4711. Bora lá, galera. É Shelby, Barber e Tattoo. Hashtag, vem pra garagem, galera. E a nossa praça de alimentação aqui na garagem das Carangas é sempre muito diversificada. Nós temos hoje aqui uma barraca com os sucos, temos também um food truck, né, um food truck com os sucos, um food truck com batatas, temos aqui um churrasco diferenciado hoje, olha que legal, além do nosso tradicional ali de espetinhos que está presente em todas as garagens das Carangas, gente, sempre tem espetinho pra você. Temos também os hambúrgueres, olha, lanches artesanais muito bonitos. Tem inclusive vegetariano que eu vi aí. Piporca que não pode faltar também, a piporca é o torresmo, gente. Pensa num torresmo bom, tá sempre aqui na garagem das Carangas pra você. E na hora da sobremesa, se você quiser algo mais light, nós temos também um estande com frutas, saladas de frutas dos mais variados tipos pra você, com chocolate, do jeito que você quiser, com açaí, com chantilly, hum, bom demais, né? Temos também hoje aqui um estande com cachaças e licores diferenciados, olha que bacana, gente, licores artesanais, santo licor, bom demais. Além, é claro, de paletas. Temos também paletas. E temos lá no cantinho a bar da garagem. O bar da garagem, além de vender cerveja gelada, refrigerante, água, tem também os aperitivos diferenciados. Isso e muito mais você encontra aqui na garagem das Carangas, na nossa praça de alimentação. Vou entrevistar agora o Fábio, que tá aqui do meu lado. Conte pra gente, quantas vezes você já veio na garagem? É a segunda vez. O que você tá achando desse encontro? Desde a primeira vez que eu vim, a segunda, se tiver a terceira eu vou vim, a quarta. Muito legal. O que você mais curte aqui na garagem? Ah, o ambiente, né? Os carros, o ambiente familiar, muito legal. Viu só? Mais um que curte garagem, só falta você. Hashtag, vem pra garagem. E o André, o responsável por essa delícia de chope presente na garagem das Carangas hoje, é o Pura Perva Cervejaria Artesanal. Gente, tudo de bom ponto com. Estamos aqui com o IPA e também o Pilsen hoje. Tchim, tchim. Saúde. E, é claro, sucesso pra essa empresa maravilhosa que tá no mercado há quanto tempo, André? Então, estamos no mercado há cerca de cinco meses, seis meses, localizados no bairro do Barcelona, aqui em Sorocaba. E abrindo o mercado e hoje prestigiando essa festa maravilhosa, oferecendo dois tipos de chopes aqui pro pessoal. O chope Pilsen e o chope IPA. Olha, o drinkability desses chopes, fantástico, gente. Tanto do IPA quanto da Pilsen é bem leve, bom demais. Então, te aconselho a provar. Vai fazer uma festa, um aniversário, um casamento? Que tal esse chope fantástico, Pura Perva, no seu evento? Vamos passar o contato? Sim, sim. O contato é... O primeiro endereço nosso é lá no Jardim Barcelona. É rua Padre Antônio Brunetti, 424. O telefone nosso é 3411-4001. E em todas as rias e redes sociais, é Pura Perva. É só colocar lá um hashtag Pura Perva que a gente encontra no Facebook, no Instagram. Estamos aí contando com a participação das pessoas pra provarem mais uma novidade aqui em Sorocaba, de uma cerveja feita com muito carinho, totalmente artesanal. É Pura Perva na garagem das carangas? E olha só que família linda, gente. Segundo ano da Lorena aqui na garagem das carangas. Essa pequenininha veio bem menorzinha ainda no ano passado. E tá aqui mais uma vez com a mamãe, a Luana, e o César, que é o pai. Conte pra gente o que vocês acham do ambiente aqui pra ver com família, com criança. É bem agradável, bem legal, tem tudo, tudo fácil, assim. Todo mundo vem com família, a gente costuma acompanhar o pessoal sempre, sempre em família. Bem legal. Só você que tem um pequenininho, uma pequenininha, pode trazer. Se você tem seu pet de estimação, pets também são bem-vindos aqui na garagem das carangas. César, o que é que você mais curte aqui na garagem? Então, o espaço é muito legal, é um ambiente bem familiar, é um momento onde a gente consegue reunir a família e ao mesmo tempo uma paixão, né, que é os carros e consegue conciliar tudo, né. Podem ligar os botões. Um, dois, três, derrubam os botões, vamos operar. Vamos operar. Não estão ouvindo. Vamos, dois, três, derrubam os botões. Sorteando aqui uma bateria de 70 pés do preço, uma bateria da Pioneiro, para retirar na Dux bateria, é isso? Isso mesmo, lá na Dux bateria, na Inglateranti, parceiro da bateria, Ciclomeno, lá de Santa Catarina. Retira lá, pode retirar segunda-feira? Pode retirar segunda-feira, com certeza. Fechou então, então vamos lá, quem que vai ganhar a bateria? 70 pés, faz favor, sorteia ali pra mim. Quem foi sorteado? Leia, por favor. Deve, sete, nove, cinco, dois. Então, quem foi sorteado foi o proprietário do Maverick, DEV, sete, nove, cinco, dois. Ok? O DDD é quinze, nove, três, dois, meia, meia, um, três. Ok? Faltou um final, não vou só contar agora. O proprietário do Maverick, DEV, sete, nove, cinco, dois, ganhou uma bateria aqui, setenta e cinco pés. O pessoal lá da Dux baterias vai entrar em contato com você pelo telefone e você pode retirar essa semana lá, correto? Correto. A gente vai sortear mais um aqui, porque caso o número esteja errado, a gente vai ter contato com a segunda pessoa. Tranquilo, então, vamos lá. Sorteia mais um, por favor. Vem cá, vem cá. Qual o seu nome mesmo? Maria Elisa. Maria Elisa, sorteia mais um, por favor. IMV, um, sete, nove, sete, cinco. IMV, um, nove, sete, cinco. É o Silvio. Não sou eu. É o Silvio. DDD 11. Silvio, proprietário do veículo IMV, um, nove, sete, cinco. Você tá aí? Ó, qualquer coisa retira lá, beleza? Eles vão entrar em contato com vocês. Eu agradeço muito a parceria aqui com o pessoal da Dux baterias. Beleza? E assim encerramos o nosso segundo Maverick Day aqui na Garagem das Carangas. E é claro, né? Daqui a pouquinho tá aí mais um evento pra você. Este foi show de bola, gente. Bombou. Muita coisa bacana. Banda de primeira. Aquele show pertinzional que você adora. O nosso espaço também de alimentação. Fantástico. E realmente, quem não veio, perdeu. Te esperamos então no dia 3 de novembro, no nosso próximo encontro. Não é mesmo, Silvio? É isso aí, galera. Você perdeu? Vem no próximo dia 3 de novembro. Teremos aqui o nosso segundo... Perdão. Nosso terceiro Caramanguinha Sorocaba. E eu gostaria de deixar aqui o nosso muito obrigado a todos os patrocinadores, colaboradores, e a galera toda que veio presenciar esse maravilhoso evento. Então fique ligado. Dia 3 de novembro, nosso Caramanguinha aqui, Garagem das Carangas. E é claro, né? Você que não sabe, vamos passar o endereço agora. Rua Direitos Humanos 123. É o caminho certo pra sua diversão. Vem. E daqui a pouquinho, sobe no palco da Garagem das... O sempre presente daqui na Garagem da Caranga, gente. Saiu o seu rabo. Das novidade que na... E chegamos ao final do TVR Auto. Pra você de toda a região, curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias pra você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que tá procurando um carro ou serviços? Então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.